A Rádio Folha de Ternambuco apresenta Esse tal Chorinho O programa de reprodução e apresentação de Carlos Dantas Eveline Oliveira e José Artea E conta com o apoio cultural Fundo Ferranucano de Instituto de Cultura E da Secretaria de Educação do Mesmo do Estado do Pernambuco Boa noite ouvinte, são 19 horas e um minuto no Recife Estamos dando início a mais um programa Esse tal Chorinho, a voz do choro pernambucano Sou Carlos Dantas e estou na companhia de Eveline Oliveira Juntos iremos mostrar o melhor do choro em Pernambuco Boa noite Carlos, boa noite a todos os nossos ouvintes Hoje nós recebemos a visita de José Artea e seu regional Para uma roda de choro E você pode participar do programa pelo telefone 3224-5153 3224-5153 Mas antes nós vamos ouvir mais um capítulo da História do Choro Que tem a locução de Adelson Cunha São 19 horas e 10 minutos no Recife Acabamos de ouvir mais um capítulo da História do Choro O texto foi de Carlos Dantas e a locução de Adelson Cunha Programa Esse Tal Chorinho, a voz do choro pernambucano Tem o apoio cultural do Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura Da Fundarp E como você deve saber Todo projeto é um evento que tem começo, meio e fim Por isso nosso programa está chegando à sua reta final Em junho próximo estaremos fechando o ciclo desse projeto aprovado pelo Fundo Cultura Ainda não sabemos se vamos ter o projeto aprovado para os próximos 12 meses Mas acreditamos que sim Então queremos convocar a todos os compositores de plantão A trabalharem para criar um tema para o nosso programa O tema usado atualmente era para ser provisório e acabou ficando o ano todo É uma versão de Tico Tico no Fubá Com orquestração de Severino Araújo e interpretação da Orquestra Tabajara E nós queremos que o programa tenha um tema exclusivo, né? O Estal Chorinho E nós vamos receber as composições até setembro Por isso estamos convidando algumas pessoas para participar da comissão julgadora A composição escolhida será usada como tema do nosso programa As outras serão devolvidas aos seus autores Aproveite a oportunidade e torne-se autor do nosso tema O programa é Citar o Chorinho agora com o José L. Mateia E o seu regional para uma roda de choro E você pode ligar, ouvinte, ligue 32245153 e participe desse nosso encontro aqui Boa noite, Arimatea, já vai direto na falta? Boa noite, Carlos Boa noite, Eveline Boa noite, ouvintes do Estal Chorinho Hoje o programa é comigo mesmo Não é com o outro não Eu fiquei ausente em vários programas aqui por conta de um curso que eu estava ministrando na cidade de Exu E depois esse curso foi ministrado também na cidade de Triunfo E agora eu estou voltando já no final dessa etapa do programa Mas hoje o programa vai ser quente Com você e com o seu regional Com certeza O meu regional é composto por Nestor, no cavaco Boa noite Professor Luiz Edmundo, Lula Menezes, no pandeiro E aí, galera O Ronaldo Rodrigues, no violão, só de corda Boa noite E a gente vai começar Voltando pra quebrar aqui uma música do mestre Altamino Carreiro Que chama-se Deixa o break pra mim Um, dois, três E aí, gente vai começar 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 Deixa o break pra mim Em Altamino Carreiro Carreiro com Arimatéas Regional Tocando, né? O grande chorista brasileiro E já tem chegando recados aí dos nossos ouvintes Lendo do Vasco da Gama Ele tá pedindo uma música aqui também Ele tá aparecendo pra mim E pra Everaldo Oliveira Que é meu pai Ele tá pedindo aqui Qualquer um de Altamino Carreiro Já foi Então, né? Já falou Então, já Já falou Foi a abertura Um abraço Quero mandar até um abraço pra Lino Que é ouvinte e assíduo do nosso programa Desde o primeiro dia Que a gente começou aqui na Rádio Folha Aquele apreciador do choro E sempre está escutando esse tal chorinho Um abraço pra ele E pra família dele Arimatéia Você disse aí Que já chegou quente hoje E que tanto gás é esse Que você veio animar É que a gente fez um show agora Lá no Boteco, né? E viramos direto pra cá Já vimos Quando eles já todos viram Que o Boteco veio de um bar É, o Boteco é o nome do bar Que nós falamos de Boa Viagem Mas que ele tava Tocando ali no Boteco É o nome do Boteco Não é qualquer um do Boteco É um bar de respeito Lá em Boa Viagem Muito bem Então vocês saíram daquele Boteco Pra vir pra esse Boteco Então bora Vamos lá É, eu vou tocar um A gente vai mesclar Vamos tocar Músicas inéditas E Músicas andológicas também A gente decodou Uma música que eu acho muito Do Altamiro Carreiro Agora eu vou cantar Uma música minha Que eu fiz pro Altamiro Carreiro Em homenagem pra ele Eu fiz Pra você Altamiro Tá gravado no meu primeiro CD Essa música Ó E aí O que eu fiz pro Alho É a música que eu fiz pro Alho É a música que eu fiz pro Alho Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto